Música Tá louco Eu sei quem é né, esse é um animal Nossa, que é a linha que dá pra eu ficar assim Música 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 Tchau. Ai, 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 tem nada. O meu pronome é seu pó de... Ai, ai, tem nada. Ui. O salto do barco. Ai, eu quero aparecer aqui, ó. Se eu morrer, você pode reportar pra Riot que esse cara aqui tem uma coisa. Ai, então você que decide. Se vai morrer, então você que vai morrer, pô. Ai, então... Ai, então... Ai, então... Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, vocês foram ovulados, tá? É novo drag, rapaz, é um grafito. Tchau! Mas que drag bonito não, amiga! Ai! Qual que é o pedido? Eu vou morrer por esse grafito agora. Eu vou é todo mundo com esse cara, a nossa perto é quem manda. Scott! Aaaaaaah! Eu vou morrer! Eu errei todo o gombolinho! Quando você me salvou ou me derrubou? Gente! Você até vive! O gombolinho vai chupar uma pica, caralho! Eu carrego, cara! Eu carrego! Espera, sua filha da puta porra! Animal! Você acha que quando você joga de grava, joga essa merda perpetuando, porra! O que é? Vavazinho? Vamo, vamo! Tô com vavazinho! Tô com raiva, caralho! Viva! 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 Tô com te Ivy! Viva! 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 Marcil do env kadro no меня! Viva! Viva! Já que eu vi outro é uma garota da minha sala e eu gosto dela, porque tem outra mina que sempre me pega e eu tô dando mole pra ela, que eu faço pra ela. Se é só um esporte pra gravar no docinho, cara, que eu trouxe uma garota da minha sala e eu gosto dela. E tem outra mina que sempre quis me pegar e eu tô dando mole pra ela, que eu faço pra ela. Mano, se você tá dando mole pra ela, você não pode dar o problema. Ou você acabou... Eu sou o povo da Alema. Eu sou o povo da Alemã. E eu sou dos mortos, olha! Eu sou o povo da Alemã! Eu sou o povo da Alemã. Eu sou o povo do link na A&M, eu sou o povo da Alemã. Tchau!